E a chuva volta a aumentar a intensidade, e o Vinícius Pacheco colocou na frente, arrancou do meio campo, entrou sozinho, ele corre muito, saiu o Fernando Praz, olha o rebote, tentou o chute, e o árbitro está marcando o pênalti. Pênalti a favor do Flamengo no começo do segundo tempo, o Fernando Praz vai lá falar com o assistente, o Gustavo também, os jogadores do Vasco não concordam com a marcação. Pênalti marcado a favor do Flamengo, início do segundo tempo, numa arrancada espetacular do Vinícius Pacheco do meio campo, vamos ver o lance. Fernando Praz, e aí Paulo César Vasconcelos, foi pênalti PC. Essa jogada pra mim não, o que houve aí, o Fernando Praz atinge a bola e é um choque, entre o Vinícius Pacheco e o Fernando Praz, mas pra mim não teve pênalti não. O pênalti teria sido marcado no Léo Moura, no rebote. Não foi nessa jogada não, essa jogada era absolutamente normal, veja, o Vinícius Pacheco adianta, o Fernando Praz entra por baixo, agora sim que ele marca o pênalti. Que pra mim também, no Márcio Careca, aliás, o Fernando, Márcio Careca no Léo Moura, também não me pareceu uma jogada normal. O outro lance, no primeiro tempo... Vamos ver, olha lá, o Márcio Careca no Léo Moura, é, parece que não foi pênalti não, né? Saiu da área, está além da meia-lua, concentrado o Adriano. Vai pra bola, autoriza o árbitro, lá vai o Imperador, ele colocou, é gol! Gol! Gol do Flamengo! O Imperador voltou, o Adriano cobrando o pênalti no cantinho e manda ali a sua mensagem. Tira a camisa! O Imperador Adriano bateu com muita categoria e o Flamengo está na frente no Clássico dos Milhões, veja aí. Fernando Praz por um lado, bola no cantinho do outro. A corrida do Imperador Rubro Negro. Fazendo o gol e fazendo a festa da maior torcida do Brasil. Adriano, Flamengo 1, Vasco 0, DC. Mostrou o Dodô como é que se bate, né? Bateu muito bem, deslocando o Fernando Praz. E mais uma vez, como todo jogador não tem muito compromisso com o seu clube, foi advertido com o cartão amarelo por ter tirado a camisa na comemoração.